Boa tarde, pessoal! Aqui quem fala é o Gnese Feira do canal Gnese de Tanto. Estou vindo para fazer mais um vídeo de desembate lá no Curral do Gado, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações e fique tudo dentro do que acontece! Ok, bom! Boa tarde, pessoal! Aqui quem fala é o Gnese Feira do canal Gnese de Tanto, atrás de Novilha Braba, beleza? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, beleza? Bem, vocês vão esquivarmos a Novilha. Está ali bem macia. Vamos correr atrás dela. O que vai passar do ano? Vamos correr! Vem pra cá, Pedro! Vem pra cá! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?